Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu estava morrendo, morrendo, morrendo de saudades. Tenho tido grande dificuldade de gravar vídeos, porque eu estou trabalhando muito, mas estou trabalhando demais, graças a Deus. E como vocês não sabem, eu tiro foto, sou fotógrafa, faço books fotográficos, sou maquiadora, eu faço dessas entre outras coisas, que além disso, de tudo isso, eu cuido de uma casa, tenho uma filha pequena e eu moro numa cidade onde eu não posso deixar minha filha com alguém para poder trabalhar fora de casa. Então eu trabalho dentro da minha casa, tenho meu blog, tenho meu canal e tento dar conta de tudo, né? Aqui em casa também não tem empregado, não tem nada, eu dou conta de tudo mesmo. Então tem ficado bem complicado esses dias para mim, porque eu estou atendendo muita gente. E hoje eu vim trazer essa maquiagem para vocês, que eu queria fazer uma maquiagem em tom rosinha mais clarinho, tipo o rosinha queimado, o rosinha mais antigo, com o cavô preto, meio marronzinho aqui em cima. E eu usei bastante coisa legal nessa maquiagem, coisa que eu tenho certeza que você pode ter aí na tua casa. E se você não tiver, você pode substituir, com certeza. O batom, antes de mais nada, que senão eu vou esquecer de falar no final, o batom que eu estou usando é esse da Vult. ó, eu comprei ele esses dias aqui na minha cidade, ele é a cor 39, ele é um batom lindo, ó. Olha só que linda a cor dele. Opa, foca. Então, eu estou usando esse batom, eu achei ele perfeito, maravilhoso, bom, eu já gosto de batom assim, não sei vocês, né? É, pra sobrancelha o meu kitzinho da NYX, eu usei pra fazer o meu côncavo, eu usei a sombra preta da paleta Naked 2, essa aqui. Usei também, pra fazer o côncavo em marrom, essa sombra marrom, a Cinnabar da Mary Kay, essa daqui, tá? O que mais? Eu usei o Rimmel One By One da Maybelline, a máscara de cílios. Usei também, a base que eu usei, que é uma base que eu amo, que é a minha super queridinha, que eu fiz o estoque dela de novo, graças a Deus, é essa Revlon Color Stay 24 Horas. Essa daqui, gente, eu não, juro que eu tentei achar, vocês sabem que eu sou péssima pra achar a cor de base, né? Essa daqui não tem a cor, e não tem nada falando nela, porém, eu comprei ela pela internet, fui comprando, assim, algumas cores, umas cores assim, que chegasse mais aproximada do meu tom de pele, aí, tudo, aí eu achei uma que dava pra me colocar no meu osso, que deu certinho, foi uma delas. Porém, eu usei também o delineador da Vult, da Vult, isso mesmo, estou toda sem jeito, desacostumei a gravar um pouquinho, mas volto ao normal. O primer de sombras da Nix, esse aqui você pode encontrar lá na Letícia Rosa, ela tem de tudo da Nix, você vai adorar. Ah, e a sombrinha, essa sombrinha rosinha do meio é dessa coleção da Vult, a cor 3, eu usei essa cor aqui, ó, tá? Essa cor. E durante o vídeo eu não vou falar, eu só vou mostrar eu fazendo a maquiagem, tá? Porque aqui minha filha tá em casa, por exemplo, né? Então, toda vez que eu vou fazer a maquiagem, ela fica gritando, falando, me chamando aqui na porta, às vezes, se eu olhar assim, eu tô falando com ela, eu falo oi, oi, vai pra lá, por favor, já tô gravando, tá, tá, tá. Então, não vai ser falado porque ela, hoje, ela bagunçou muito, falou muito no vídeo, então eu vou deixar só o, pra poder, pra vocês entenderem, então por isso que eu tô falando isso no começo do vídeo, tá. O brilhinho do meio é esse da Yes Cosmetics, ele é na cor dourada, tá, esse brilhinho aqui eu recomendo todo mundo a ter, ele tem lá na Debshop, tá, ele é ótimo e ele é lindo, fica lindo, lindo, lindo no rosto. Galera, é isso, se eu esqueci de alguma coisa, perdão, tá, mas eu vou colocar tudo no blog, então vocês vão lá no blog, que vai tá tudo escrito bonitinho lá pra vocês, tá bom? Vamos pro tutorial, né, que eu falei, deve mais de conta, um beijo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!